Como você deve ter visto no título do vídeo, bora lá! Abra aí o teu message. Ao abrir o teu message, você vai escolher uma conversa. Ao escolher uma conversa, você tem duas possibilidades de apagar a mensagem. A primeira é indo no canto superior direito, clicando aqui nesse i. E clicando aqui nos três do lado direito superior, vai aparecer a opção excluir conversa. Você pode clicar e vai te aparecer excluir a conversa inteira. Depois que você excluir sua cópia da conversa, a ação não poderá ser desfeita. Se você fizer isso, a tua conversa não vai ser possível recuperar. A outra possibilidade é segurando a conversa em questão e clicando em remover. Para quem você deseja remover essa conversa? Você pode cancelar o envio ou remover para você, certo? Basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentário. Eu quero saber a sua opinião. E aí Tchau.